Alô, popô, agora é sério! Canta, canta, Caxia, segura! Ô, clareia, clareia, dindinha, teu mundo tá aí, a festa é nossa, hoje nasça, tu tá aí, clareia. Clareia, dindinha, teu mundo tá aí, a festa é nossa, hoje nasça, tu tá aí, o mundo, o mundo é encantado, diz assim, Nessa aquarela grande o rio é aquela, vem do céu, pra se refletir nessa polícia. Oh, doce ponte de inspiração, influenciando no destino, toque nas rodinhas, tu me segue na magia. Ô, lua, ô, lua, ô, lua, ô, lua, vem pra ti a nossa lua, a semente da fatura semear, virar o mundo de fulcum pra lua. Ô, lua, ô, lua, ô, lua, ô, lua, ô, lua, vem pra ti a nossa lua.